E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Uma estratégia de redução de danos. Jefferson mirou na Polícia Federal e acertou na campanha à reeleição. Bolsonaro acenava para os eleitores moderados. Na semana passada, ele exibiu na propaganda da TV pedidos de desculpas pelos seus excessos. O presidente fazia pose de vítima de uma perseguição implacável do judiciário. As pesquisas sinalizavam que as coisas estavam funcionando. Bolsonaro encurtava a vantagem de Lula em câmera lenta, mas encurtava. Discutia-se se haveria tempo para uma virada. Ao comparar a ministra Carmen Lúcia a uma prostituta, Jefferson imitou o comportamento de Bolsonaro naquela fase em que o presidente chamava Alexandre de Moraes de canalha. Ao resistir à ordem de prisão de Moraes, disparando granadas e tiros de fuzil contra policiais federais, Jefferson fulminou a ideia de um bolsonarismo perseguido pelo Supremo e pelo TSE. Em vez de moderação, brilhou na vitrine da campanha de Bolsonaro o slogan segundo o qual o povo armado jamais será escravizado. A reação do presidente foi errática. Ele negou até que tivesse pousado para fotos ao lado de Jefferson. As imagens pipocaram nas redes sociais. Ele declarou ter ordenado que o ex-aliado recebesse da PF um tratamento de bandido. Foi desmentido por um vídeo em que o agente federal que negociou a rendição tratou Jefferson como um marginal VIP. Não há dúvida de que o caso Jefferson é um fator de desgaste para Bolsonaro. Resta saber como o eleitor decodificará os acontecimentos. De concreto por hora, há apenas a percepção de que o presidente entrou na fase final da corrida presidencial com o pé esquerdo. Boa noite.